Caminhando e cantando Nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Pelos campos há fome Em grandes plantações Pelas ruas, marchando Indecisos cordões Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vencendo o canhão Assaltados, armados, amados ou não Quase todos perdidos De armas na mão Nos quartéis nos ensinam Uma antiga missão De morrer pela pátria E viver sem razão E viver sem razão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Luta, com garra, a casa está em amarra. 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 Então, a gente, podemos afirmar, podemos afirmar que nós vencemos a nossa primeira etapa foi chegar nesse terreno que, como pode perceber, é um terreno imenso, muito grande, que se ocupou uma pequena parte do terreno, que nós estávamos falando que o terreno era imenso e que não tinha nenhuma credência para a sociedade. Em particular, para aqueles que não têm onde morar. Então, a função nossa, dos nossos movimentos da NLT, é justamente organizar o nosso povo que não tem onde morar e ocupar aquelas áreas que não têm função social. E essa aqui não tem função social. Então, nós podemos, devemos afirmar que nós temos que lutar, todos aqui, cada vez em lida, firmes, unidos, por um objetivo principal nesse momento, que é conquistar esse terreno. É conquistar moradia nesse local. Porque, por sinal, é um local, podemos dizer, um local excelente para se morar ou não. Então, veja bem, a gente teve o cuidado, o nosso povo, de levantar várias áreas e chegamos à decisão de ocupar esse terreno. É evidente que esse é o primeiro passo que nós estamos dando ao entrar no terreno, fazer os barracos iniciais, mas vamos precisar de uma longa caminhada. Mas o principal, qual é? É ter a determinação, ter a união, ter a cabeça erguida, ter o espírito colectivo de fazer as coisas. Nós não podemos achar que, ao entrar nesse terreno, nesse momento, nós já ganhamos firme as nossas moradias. Pelo contrário, nós já colocamos, por exemplo, a caminhada vai ser uma caminhada longa. Nós precisamos fazer passeata, fechar a avenida, ocupar a prefeitura, ir até Brasília, até o governo do estado. Então, por quê? Porque, infelizmente, no nosso país não tem recurso, não tem verbas, partilhas que nem são favorecidas. Somos nós. Então, nós precisamos, desde o poder governamental, aquilo que nós queremos, através de pressão popular, através de mobilização, através de partilhados, de reivindicações que nós temos que fazer. Então, fizemos questão de estar aqui também hoje com vários companheiros de outros locais, que são do MLB, aqui está vários que fizeram a coordenação do MLB, fazer parte aqui do estado. mas também são pessoas que não são aqui do nosso estado. Pessoas que vieram de outros estados para nos ajudar nessa noite, que nós fizemos aqui no terreno, que é o caso do companheiro Marco, lá do Rio Grande do Norte. Companheira Juliette, lá do Rio de Janeiro. Cadê João? Cadê João? João Batista. João Batista. João Batista, ele não está aqui, mas ele é de João Pessoa, e ele jogou aqui derrubar o nosso muro para caramba também. Obrigada! 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 Eu sou Juliette, sou coordenadora nacional do MLB, e a turma do Rio de Janeiro, e aqui hoje para poder ajudar, aqui na primeira ocupação do MLB no ano, aqui em Recife, tem mais de 200 famílias acampadas aqui, é um terreno que não tinha nenhuma função social, que estava aqui largado já há 10 anos de anos, que pertence à Universidade Federal, e a gente está aqui hoje com essas famílias que precisam, que tem uma necessidade grande de moradia, que tem uma carência grande de moradia, então a gente veio hoje preocupar e conseguir com a luta, mais essa vitória da conquista das casas. Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim, desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim, deixa que a tua certeza se faça pro povo a canção, pra que teu povo cantando que eu canto ele não seja em vão, eu vou levando a minha vida enfim, cantando que canto sim, e não cantava se não fosse assim, levando pra quem me ouviu, certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que vencei, um dia ainda vão findar. Meu nome é Funda Mista, moro em Olinda, vim pra ocupação do MLB, porque pago aluguel, não tenho casa própria, e está aqui o meu AP pronto. Estou aqui mais uma ocupação do MLB, pago aluguel de 150, e a maioria das pessoas que estão aqui se inscreveram no Minha Casa Minha Vida, mas não resolveu nada até agora. Eu sou meus amigos, e estou na ocupação, lutando com luta, a sua moradia para mim, e a minha família, eu estou aqui, dois netos, um milho de casa, e o que está aqui na luta. Por que Deus a gente vai ter a casa, o que é o MLB? O que Deus a gente vai ter a casa, Maria, Maria é um dom, é o moro, o dolor do uma força, que nos alerta, Uma mulher que merece viver e amar como outra mulher do planeta Maria Maria é o sol, é color, é sudor e uma lágrima que corre lenta De uma gente que ria quando deve chorar e não vive, apenas aguanta Mas se faltam as forças, se faltam as razas, se faltam as ganas sempre Dentro do corpo e as marcas, Maria Maria confunde dolor e alegria Mas se faltam as mañas, se faltam as gracias, se faltam os sonhos sempre Dentro da pele e as marcas, você lhe extraña a mania de crer em la vida Eu acredito é na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a partida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no vutequim, pede uma ceba gelada E agita na mesa, uma baticada Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela ir E agora eu vou parar, e lá no meu eu não vou parar E agora eu vou parar, e lá no meu eu não vou parar Meu nome é Isaías da Chagra Martins da Oliveira, eu entrei aqui na segunda-feira de dezembro e estamos saindo daqui de uma forte vitória e morava aqui eu, minhas duas filhas e minha esposa. E aqui estamos concretizando a nossa saída, né? Já estou aqui trabalhando aqui já e é isso aí, vamos aqui para o meu endereço, 21 de abril, minha coagada. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao movimento, meu nome é Michele, eu vim aqui no intuito de ter uma moradia digna porque eu sou mãe de três filhos, há muitos problemas de sabatária, de ter um teto, sou manicure, tá entendendo? Faço faxina na casa das pessoas e há muito tempo eu vi uma procura dentro e através desse movimento, tá entendendo? Eu consegui esse sonho realizado, tá entendendo? E a luta continua, agora tem um endereço, 21 de abril. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça o favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do tempo do samba sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor NLB 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 Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito um certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer Que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que fez pela música, faça o favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos o tempo do samba sem grana sem glória Não se discute talento no seu argumento e me faça o favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem Tente merecer a ninguém Fentando no peito, certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer Que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso, sei lá onde pisa, respeito a camisa que a gente ouve Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou